Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí um motovlog, cara, é isso aí um motovlog, eu vi isso num canal de GTA e eu achei muito foda, então eu queria fazer aqui com vocês, eu vou conversar hoje com vocês aqui sobre a primeira moto que eu comprei aqui e vou dar uma volta nessa moto aqui, Shih Tzu PCJ 675 cilindradas, uma moto muito grande, bonitona e tal, só esse farol dela aqui que é meio esquisitão, mas é bem da hora o contagiro dela aqui, muito foda e tal, bem fodão mesmo e eu achei legal, cara, essa ideia aí de motovlog, eu achei bem interessante, então vamos tentar fazer aqui um motovlog aqui com vocês e vamos ver aqui o que é que dá, né? Galera, o seguinte, eu queria conversar sobre o assunto, como é um vlog, né, querendo ou não é um vlog, eu vou conversar com vocês sobre a primeira moto que eu comprei, cara, a primeira moto que eu comprei foi uma moto 125 cilindradas, que eu comprei com meu próprio dinheiro, trabalhando mesmo, opa, bata não, filho, trabalhando, né, e tal, com meu próprio dinheiro, eu consegui comprar essa moto e eu comprei ela à vista, na época eu trabalhava em uma empresa aqui, uma indústria, trabalhava como eletricista industrial na área técnica, né, de manutenção elétrica, E eu comecei lá como menor aprendiz e fui crescendo, crescendo, fui contratado e tal, fiquei de maior, eu era de menor nessa época E na época eu ganhava, acho que uns 800 reais, e só que lá em casa a gente tava passando numa situação difícil e tal, quase ia batendo, o cara ia me fechando ali, cachorro E lá em casa a gente tava passando numa situação difícil, porque o meu padrasto tinha falecido, então só a minha mãe que sustentava a gente E acabou que eu também tava ajudando bastante em casa, pagando algumas contas e algumas coisas Aí o que é que eu fiz? Eu recebi uma proposta de emprego, pra receber mais em outra empresa, né, no caso Recebi uma proposta de 1.300 reais, na época eu ganhava 800, então eu aceitei essa proposta E vim trabalhar nessa outra empresa aí, no caso, e quando eu recebi o dinheiro das contas dessa primeira empresa Eu recebi 3.500 reais, então eu fui lá e comprei a minha primeira moto, cara, era uma YBRzinha, 125 cilindradas, ela tinha um ano de uso só Muito novinha e tal, vermelhinha, cara, muito show você comprar assim com o seu dinheiro, aquele bem ali, é algo muito gratificante, entendeu? Algo muito da hora mesmo, que vale muito a pena você correr atrás, muitas vezes a gente não valoriza porque a gente recebe dos pais e tal Mas quando a gente trabalha e a gente faz por onde esse dinheiro, é bem legal, então a gente conseguir usufruir aí do que a gente conquista, entendeu? Foi muito legal, nesse primeiro dia que eu comprei essa moto, cara, aí já era o primeiro dia que eu ia trabalhar nessa outra empresa, bicho Dezoito quilômetros de distância passando por uma BR e eu não tinha experiência, cara, de andar com moto Eu tirei a carteira e eu passei um ano sem andar de moto, eu simplesmente tirei a carteira, botei no bolso, guardei e passei um ano sem andar de moto E antes eu não andava de moto, eu simplesmente tirei a carteira, não tinha prática de nada No primeiro dia que eu peguei a moto do cara, já era o meu primeiro dia de trabalho e eu fui trabalhar, cara, nessa moto Caralho, que medo que eu passei, bicho, passando por BR, estanquei essa moto até chegar no emprego, eu acho que umas 10 vezes, bicho Foi muitas vezes mesmo que eu estanquei essa moto Mas graças a Deus deu tudo certo, cheguei no trabalho, tudo bem Consegui voltar, tudo bem também Porque moto vocês sabem que é perigoso pra caralho, né Eu já até levei uma queda de moto também, mas isso é história pra outro vídeo aí, que eu posso contar em outro moto vlog aí pra vocês Se vocês quiserem, é claro Então é isso aí, galera, um vídeo bem simples, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vi esse tipo de vídeo no canal do Force Games, é um canal de GTA E se vocês quiserem dar uma passada, o link dele aí vai estar na descrição Um canal bem foda, bem da hora Então é nóis, se você gostou desse tipo de vídeo, cara Já mete o like aí, compartilha aí com um amigo seu Comenta aí o que você quer que eu converse aqui Da minha primeira queda de moto, da queda mais foda de moto Que eu já quebrei aqui até um osso já, com queda de moto e tal Já fiquei internado, é foda, cara Tem muita história da hora de moto aí já pra contar pra vocês Então, se vocês quiserem mais, é nóis Tamo junto, não esquece de deixar aquele seu like aí que fortalece pra caralho Tamo junto, valeu galerinha, fui! Tamo junto, valeu galerinha, fui!